Meu filho, chega cá, eu sou o Tchá e ele é o... Fala, bailarina. Tchê! É, eu tenho que ir de Ohara. É. E aí, tudo bem? Tudo bem? Gostei das facas, porque lembro do almoço. Você gostou das facas? Sim. Aí você lembra de uma carninha bem assadinha, né? É. É, novidade da Zóia Imperador, como sempre e como nunca. Eita. Vamos dar boa tarde, pessoal, bom, né? É na promoção, é? É, claro. Me deu um bocado aqui? Cuidado pra você não ser rosa, porque essas facas já estão mais afiadas do que nota de um real, viu? É. Olá, pessoal, tudo bem? Olha. Chegando pra trazer as promoções das lojas Imperador. As mais barateiras do Nordeste. Aqui, ó. Pronto, isso. Faca com força. Faca com força. Olha aí, acabamos de receber mais de 100 mil, mais de 100 mil talheres abusos da marca Tramontina. Temos garfo, temos colher e temos também... Olha a faca! E também temos aquelas colherzinhas também pra mexer o chazinho e também o café. E o leitinho também. É por unidade, né? É por unidade. Gente, olha aí. Eita! É Tramontina, hein? Olha. 1,60 a unidade. Tramontina. É, Tramontina. Marca boa, inoxidável, não quebra. Olha aí, gente, é muito bom, viu? Bom. Só 1,60 a unidade. Olha a faca! Olha a faca! Tá aqui o novo normal. Vira! Olha pra sua casa que tá cheio de mosquitos, pernilongos, insetos, imbateriânticos. Temos aqui pra você, olha aí. Isso aqui é do Brasil. É do Brasil. Pode rasgar, vai. Rasgue tudo! Olha aí. Mosquiteiro Renda Casal. Mosquiteiro Renda Casal. Só R$ 25,30. Quanto é o preço? R$ 27,30. Olha aqui. Entra aí, vai. Pra divulgar o produto. Entre. No clima, olha aí. R$ 27,30. R$ 27,30. É. Mosquiteiro Renda Casal. Vai. No clima. Segura, cabuquinho. Aqui. Agora aqui é a pedida. Agora aqui, ó. Eita. Isso aqui é um kit, é um kit coxa da marca Petty Walker. Petty. Petty Walker. Petty. Vem com dois portas travesseiros. É, vai pra cá, assim, pra gente ficar mais claro aqui. É. Pronto. Olha, vem com dois portas travesseiros. Ele é com micro friblas, tá certo? É o, a marca é Petty Walker. Petty Walker. Lindo, macio, felpudo. Só as lojas, Imperador, tem pra você a R$ 84,90. Quanto? E você, ó cara de leão, só R$ 84,90, cara de onça. É. É na promoção Imperador. Agora me diga aqui onde é que fica as lojas Imperador. Mais. As mais barateiras do Nordeste. Diga pra mim. Antes de falar pra você aonde fica o endereço das lojas Imperador, quero dizer pra você que hoje já chega aí o contêiner cheinho de mantas aveludadas. É. São mais de 200 mil mantas aveludadas de casal, cada estamba mais bonita que a outra. E a mulher está ali apresentada aqui. É. Tá certo? Sim. Lojas Imperador está localizado no Parque Solão de Lucena, ali coladinho com o Banco Itaú. E eu estou esperando você no clima, no clima, no clima, no clima do... Tchê. 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 Uou. Fui. Vai. Rapaz, esse cowboy é uma onda. Muita coisa barata você encontra na loja Imperador. Tem coisa que você vai lá. Rapaz, quem vende isso aqui? Não sabia não. Ó. Eita, é uma denúncia, hein, Cacau? É uma denúncia.